Olá, tudo bem? Você confere a partir de agora mais um Univerciência, um programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas que têm transformado a realidade de muita gente. Veja agora as pesquisas que vamos acompanhar hoje. Brasil e Estados Unidos pesquisam juntos como o desmatamento e o povoamento das cidades estão relacionados à proliferação do coronavírus. Crianças com atraso motor, quando estimuladas dentro de casa, na presença dos familiares, podem ter o desenvolvimento acelerado. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará. E ainda, deficientes visuais vão poder ter acesso à beleza dos azulejos das fachadas dos casarões do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Isso e muito mais você confere agora no Univerciência. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está estudando junto ao grupo de pesquisadores de universidades brasileiras de diversos estados e uma dos Estados Unidos como o desmatamento e o povoamento das cidades estão contribuindo com a proliferação do coronavírus. De acordo com as investigações, o vírus já foi encontrado até em alto mar. Vamos entender melhor. Essa pesquisa publicada na revista Environmental Microbiology, ela é uma pesquisa relacionada aos hábitos de consumo dos seres humanos em relação a animais silvestres e a parte de invasão de territórios virgens, matas e devastação do meio ambiente e a ocorrência de novos casos de vírus, vírus emergentes que podem atacar as populações e trazer novas pandemias. O nosso ponto de partida foi, inicialmente, todos os genomas depositados em bancos de dados do coronavírus. A gente avaliou desde o início da pandemia até o final do ano de 2021, onde a gente verificou qual foi o processo de dispersão desses vírus no mundo inteiro. Primeiramente, a gente verificou nas nossas conclusões que locais que têm alto índice de ocupação humana, que invadiram as florestas, elas têm uma grande chance de se obter novas linhagens, novos vírus, novas espécies de vírus, digamos assim. Locais onde você tem um alto consumo de animais silvestres, o tráfico de animais. Locais que têm também alto índice de desenvolvimento humano, porém, apesar de ter desenvolvimento humano, tem alta população, que faz com que circule muito novas linhagens virais. E também em locais onde tem alta quantidade de chuva. Então, o clima também pode influenciar nesses fatores de novos vírus. Você tem estudos hoje onde a gente já identifica novas espécies de coronavírus no mar, água do mar, água do rio, ambientes mais diversos e associados a vários animais, inclusive que nós podemos até consumir. Então, não é para causar pânico, porque esse vírus é uma família de vírus que está aí no ambiente, mas ter cuidado com coisas que são caças silvestres, que o ser humano está passando a consumir e que pode futuramente, se caso, acontecer como aconteceu com a Covid-19, gerar uma nova pandemia. Então, ter muito cuidado com esses aspectos aí. Nós já convivemos com o coronavírus, esse que foi um mutante que causou essa pandemia toda, mas uma coisa mais importante é a gente ter a consciência de que estamos cada vez mais crescendo as populações, crescendo as cidades, destruindo, acabando com todo o ecossistema. E essa nossa chegada nesses ambientes faz com que animais e outros organismos migrem para as cidades e tragam essas coisas aí. Então, tentar ser o mais sustentável. A ideia final do trabalho é essa, mostrar que a sustentabilidade, sem invadir o ambiente virgem, aquele ambiente silvestre, seria a forma mais ideal da gente conviver e evitar essas novas viroses emergentes. Ela já está concluída e publicada num periódico internacional, que é um periódico de um alto fator de impacto. Mas existe um grupo internacional de cientistas no qual nós fazemos parte e continuamos monitorando essas novas linhagens, novos vírus emergentes. Então, isso vai ser para sempre. Então, o processo de monitorar essas novas linhagens é constante para que a gente se proteja de novas pandemias, futuras pandemias. Veja daqui a pouco. Deficientes visuais vão poder ter acesso aos azulejos da capital do Maranhão. Você fica sabendo como depois do intervalo. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará mostrou que mudanças simples nos cuidados com bebês de 0 a 2 anos podem trazer repercussões positivas para o desenvolvimento motor das crianças. Confira mais detalhes sobre a pesquisa na próxima reportagem. Em 2016, a gente entrou em uma pesquisa de implementação financiada pela Organização Mundial de Saúde. Na época, a gente vivia a questão do zika vírus, muitas crianças, a preocupação do desenvolvimento dessas crianças. Esse projeto, a gente avaliava o desempenho motor das crianças para detectar precocemente as possíveis crianças que tinham sido expostas ao zika vírus. E, para a nossa surpresa, a maioria das crianças com zika vírus já estavam em atendimento, já estavam sendo encaminhadas, não estavam mais na atenção primária, sem assistência. Mas a demanda por outras crianças, outras condições, era grande. A gente observou que, mesmo crianças sem nenhuma condição neurológica, condição de saúde específica, estavam apresentando atraso de motores porque não estavam sendo estimuladas de maneira mais adequada pelo seu ambiente domiciliar. E aí a gente voltou o olhar das nossas pesquisas mais para essa questão da criança típica em que o ambiente em que ela vive ou a família que ela está, muitas vezes, por não saber, reduz as oportunidades para ela se desenvolver bem. E aí a gente começou a pesquisar nessa área. Existem várias evidências de que essa estimulação no contexto, dando apoio a essa família para que eles sejam responsáveis por isso, muda a vida dessa criança em todo o contexto. Nível de escolaridade, desempenho no trabalho, na vida adulta. O processo começa quando a criança chega para atendimento da flor e pintura e aí a fisioterapeuta faz a avaliação do desenvolvimento motor da criança. Os resultados dessa avaliação são compartilhados em uma planilha eletrônica que nós também temos acesso. Então nós entramos em contato com os pais dessa criança que fica registrado também no prontuário da planilha da criança. E convidamos para participar do projeto na sexta-feira de manhã, toda sexta-feira de manhã. A intenção é que a criança participe por oito sessões, a criança e seus cuidadores por oito sessões. Enquanto isso, ela vai ser avaliada na metade, depois da quarta sessão, e novamente depois da oitava sessão também pela fisioterapeuta. E aí nós analisamos se esse projeto, se essas intervenções, elas têm sentido algum tempo no desenvolvimento motor das crianças e também nas possibilidades de estimulação no lar, na casa da criança. Ela vivia num braço, ela não era muito desenvolvida, eu aprendi muita coisa. Elas me ensinaram a ficar com ela mais no chão, brincar com ela, conversar, falar palavrinhas para ela começar já, uma coisa que eu não fazia muito. A intervenção parental é um tipo de intervenção precoce onde a família, ela entra como o principal responsável pelo desenvolvimento daquela criança. A gente prescreve o chão, prescreve um parquinho, prescreve a casa da avó, tem mães que o chão não é possível, é uma barreira. E ela, agora, como é que eu vou colocar no chão se não tem um piso? A gente diz, mas não tem avó, tem alguém perto, algum vizinho que você dê essa oportunidade de vivenciar, de tirar essa criança do berço, tirar da rede, colocar no chão? Então é mais ou menos essa a proposta da intervenção parental. Também não precisa comprar brinquedo caro. É revista, é papel, é água, é areia, é grama, é chão. Então esses são os recursos que a gente orienta para que essas mães possam dar oportunidade. Mães, pais, avós, irmãos. Até os nossos pais mesmo não saberem nada disso, tanto quando eu chego lá em casa, elas falam assim, é para quem isso? Isso é frescura, mas não é, porque a criança consegue desenvolver muito mais rápido quando a gente estimula ela, que no futuro ela possa não ter nenhuma dificuldade. O que a gente concluiu na puericultura, nesse segmento do desempenho motor? Primeiro, uma das barreiras é a questão da adesão das famílias. A criança não é neurotípica, a criança não tem nenhum problema porque eu tenho que estar acompanhando o desenvolvimento. a gente sabe que o dia a dia de toda mãe é muito difícil ter outros filhos em outras atividades. E as crianças que chegavam na puericultura, só aos oito, nove meses, a gente vinha que tinha um desempenho motor menor. Os marcos, elas vão acompanhar, elas vão andar, elas não vão ser crianças neurotípicas. Mas lá na frente, as repercussões, no desenvolvimento, na aprendizagem, pode sofrer interferência. E as crianças que eram acompanhadas desde o começo, a gente via esse desenvolvimento maior, esse desempenho motor maior. E se um dia a gente fizer um segmento, pudesse fazer o segmento dessas crianças, a gente iria poder comprovar que a intervenção precoce, a intervenção parental, onde essa criança, essa família orientada a estimular essa criança no ambiente domiciliar e não dentro do posto de saúde, ela vai ter repercussões muito positivas no desenvolvimento. As fachadas dos casarões do Centro Histórico de São Luís reúnem o maior patrimônio azulejar da América Latina, o que dá à capital maranhense o título de Cidade dos Azulejos. Cada uma dessas peças, a maioria vinda de Portugal, além de trazer belos desenhos, carrega diversas mensagens, símbolos e significados. Mas a acessibilidade a essas informações é restrita para pessoas com deficiências visuais. Uma pesquisa do Instituto Federal do Maranhão propõe a utilização do design inclusivo para tornar esses elementos culturais mais acessíveis. Eu sou a professora Ivana Maia. Minha pesquisa é voltada para o design de inclusão e na associação da cultura às tecnologias digitais. Ela teve início na Universidade do Porto, em Portugal. Então, lá, o que se buscou com essa pesquisa? Fazer uma relação dos padrões azulejares encontrados no Centro Histórico de São Luís e os padrões azulejares de Portugal. Porque o azulejo ele traz um desenho, ele traz umas formas gráficas que são apreciáveis, são bonitos de se ver, mas eles trazem também uma mensagem. Os títulos, os nomes dos padrões eram dados pelos próprios operários. Então, eles viam aqui nessas curvas e nesses detalhes uma semelhança com ferradura. Então, esse aqui é um padrão conhecido como ferradura. Mas que, na verdade, quando você coloca os quatro azulejos, isso que eles chamam de foco ou de ferradura, ela forma uma cruz que nos remete àquele momento histórico que pode ser uma cruz celta. Quando se começa a explorar esses desenhos, esses padrões, nós percebemos que as pessoas que fazem uso de todos os sentidos, eles têm uma experiência completa na apreciação desses elementos culturais. O que é negado às pessoas que não têm visão. Daí, a nossa intenção de transformar esses azulejos em gráficos táteis que possibilitam à pessoa com deficiência visual explorar tátilmente os desenhos, o grafismo dos azulejos. Os protótipos, eles foram produzidos a partir de uma modelagem tridimensional e são executados em impressora 3D usando como base o PLA. Diferentes cores têm diferentes alturas. Então, a pessoa olhando assim só superficialmente não percebe, mas a pessoa que tem nas mãos, que tem no tato essa busca pela interpretação da imagem, ela percebe. A partir do elemento cultural azulejo, nós percebemos a importância, por exemplo, dos gradis. Nós procuramos o desenho de alguns gradis para fazer o modelo, certo? Para viabilizar essa informação também às pessoas. Assim como os monumentos. Daí, essa pesquisa, uma pesquisa nunca termina, ela nunca é concluída. O que acontece é que criam-se ramificações, novas vertentes, vem da origem a pesquisa do Samuel Silva, no mestrado em Design da UFMA, a pesquisa do José Ricardo, no mestrado em Design da UFMA também. A minha pesquisa, ela aplica os conceitos ergonômicos para a interpretação dos gráficos táteis dos azulejos, estudando como que são esses padrões, levando em consideração a linguagem iconográfica e iconológica, como que eles podem ser lidos em uma linguagem gráfica aplicada e como que eu posso facilitar que esses padrões sejam melhor interpretados. A busca para fazer essa pesquisa é justamente criar uma experiência em aplicativo de realidade aumentada. A partir mesmo da própria câmera do celular, o turista ou a pessoa vai ter acesso a colocar ele em cima do azulejo e a partir daí vão aparecer dados referentes à sua origem, datação, características, grafismo. A pesquisa, ela vai se ampliando e vai mudando de objetivos e vai crescendo. E o que eu gostaria, que é um sonho que eu espero não estar distante, é o apoio das instituições, das empresas no sentido de viabilizar, levar esses gráficos táteis ao centro histórico, por exemplo, em frente a um prédio de fachada azulejar, se você tiver um tótem com um elemento tátil, para a pessoa saber que naquele prédio o azulejo tem esse desenho, seria bastante interessante. os azulejos eles são pedaços de história, eles contam história, então seria interessante que essa história chegasse também às pessoas que não fazem uso de todos os sentidos. A seguir, uma pesquisa da UFS mostra mudanças no perfil dos caminhoneiros brasileiros, mais de 2 mil profissionais foram entrevistados. Já já a gente volta. O perfil do caminhoneiro sofreu mudanças significativas nas últimas décadas no Brasil, desde o aumento do uso da tecnologia à precarização do trabalho nas estradas. É o que revela um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Sexualidade, Saúde e Desenvolvimento do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. O perfil do caminhoneiro brasileiro vem sendo investigado há 15 anos através de uma pesquisa que está na quarta edição, foi realizada no final de 2021 aqui pela Universidade Federal de Sergipe em parceria com a Childhood Brasil. A pesquisa faz uma série histórica sobre as mudanças que vêm acontecendo nessa categoria profissional, tentando entender especialmente o envolvimento do profissional com o comércio do sexo nas estradas, mais especificamente com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente parte do pressuposto de que para entender essa relação do profissional, a gente precisa entender outros padrões comportamentais deles na estrada, que incluem as questões de saúde, de segurança na direção, a relação dele com a própria família, as questões demográficas, qualidade do trabalho. Então, uma série de itens são investigados e ao longo desses anos eles são comparados a partir de um procedimento de série histórica. Como esses dados foram encontrados? Nós fizemos o levantamento com os próprios caminhoneiros, ouvindo eles e a partir da entrevista que nós construímos conseguimos ter acesso a essas informações. Como os caminhoneiros percebem o seu dia a dia? Como esses caminhoneiros acabam vendo a mudança no seu cotidiano? A amostra da série histórica já ultrapassou 2 mil caminhoneiros. Isso é significativo do ponto de vista estatístico para representar esse grupo de profissionais. A gente faz uma metodologia de inserção ecológica. A equipe aqui da Universidade Federal de Sergipe viaja pelo Brasil para entrevistar os profissionais na estrada, nos lugares onde eles costumam parar porque em loco eles conseguem dar informações mais precisas de como eles vivenciam aquela parada e a equipe também consegue observar algumas questões comportamentais e situacionais daqueles lugares. Temos 15 anos de rodo de caminhão sempre buscando fruta trabalhando com fruta vou para a roça comecei empanhando para a tonelópolis hoje eu pego no projeto Pedra Branca da Bahia Juazeiro e trago para o destino daqui de Aracaju aqui para o Ceará. Quando a pesquisa iniciou o acesso ao celular pelos motoristas de caminhão ainda era muito escasso a gente tinha mais ou menos 30% dos motoristas tinham acesso ao celular com internet hoje a gente tem quase 90% acesso ao celular diariamente para usar a internet a maior parte desse acesso é por motivos de trabalho por aplicativos de comunicação como Telegram ou WhatsApp mas eles também usam para comunicação com a família e lazer como se informar assistir vídeos e coisas desse tipo quase 10% da amostra atual já usa o celular e a internet do celular para a educação para fazer um curso uma reciclagem ou até uma faculdade em EAD o celular hoje a internet é valiosa para muitos meios porque você hoje tem muitos meios de comunicação porque se não fosse o celular nós não tínhamos como se comunicar com o pessoal que nem Juazeiro que nem Projeto Pedra Branca não era? de primeira a gente saia de que ia pegar um carro para colocar no mundo para ir para a roça correr atrás não deram a roça hoje não com o celular você em casa mesmo você faz tudo isso a gente também encontra números significativos no que tange a precarização desses trabalhadores uma redução de 10% no salário desses caminhoneiros que eram CLTs e também uma redução significativa no salário de caminhoneiros autônomos então a gente encontra nesse processo de precarização essa diminuição da renda significativa e com isso ele tendo que mudar todo o contexto de trabalho por conta desse processo de precarização não é uma vida fácil é cansativa tem dia de sono a gente sai na segunda chega na quinta de tarde já viaja na sexta volta no sábado e a vida é assim o caminhoneiro que anteriormente poderia fazer suas refeições em outros espaços ele começa a fazer sua refeição cada vez mais no seu caminhão ele que delegava a manutenção do seu caminhão para outros profissionais necessariamente ele começa a fazer essa manutenção para poder manter o valor também que ele poderia ter com esse gasto ele começa a passar mais dias e horas na estrada que isso acaba impactando também na relação dele com seus familiares isso acaba também impactando esses quatro aspectos eles acabam impactando na qualidade de vida impacta também na questão econômica desse caminhoneiro e também se intercala com a saúde mental desse indivíduo a gente tem percebido uma mudança no perfil do caminhoneiro e essa mudança tem sido em vários aspectos positivos por exemplo o próprio envolvimento dele com a exploração sexual de crianças e adolescentes na primeira edição tinha um alto relato de 36% agora na última edição de 2021 esse alto relato caiu para 10% dos motoristas que admitem fazer sexo pago com crianças e adolescentes quando estão na estrada nas duas últimas edições da pesquisa eu estive em campo e pude constatar a relevância dessa pesquisa para o caminhoneiro e também para a gente enquanto sociedade para a gente poder compreender como esses profissionais impactam diretamente nas nossas vidas como o seu papel é de suma importância e como eles precisam ser cada vez mais ouvidos e o Univerciência de hoje fica por aqui no próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer e já sabe se você tem uma dúvida ou sugestão envie para o nosso e-mail univerciencia arroba wesb.edu.br que a gente explica por aqui em um outro programa tchau tchau e até lá Tchau